Às vezes, a gente que produz conteúdo gasta tanto tempo falando a respeito de analisar fundamentos, não olhar só para o preço do ativo, mas ainda assim você vê especialistas recomendando esse tipo de porcaria aqui que eu vou mostrar para vocês. Empresa falida quer lançar um novo token próprio para pagar credores. Vou ler só um comecinho aqui. Em breve, podemos ter um novo token da Celsius no mercado. Com parte dos planos de reorganização da quebrada credora de criptomoedas Celsius, a companhia está estudando a emissão de um novo token para levantar fundos e reembolsar seus credores, segundo um artigo da Bloomberg, aliás, usaria para isso, eu li errado aqui, mas ela usaria para levantar fundos e reembolsar seus credores. O derretimento do token original, o CEL, foi um dos motivos que levaram a empresa à concordata. Então vamos lá, eu tenho três situações para você, é você que vai avaliar. Eu tenho uma empresa muito bem estabelecida no mercado, ela já tem muito dinheiro, ela já está naquela fase da vaca gorda em que ela ganha muito dinheiro, mas muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Ela identifica a tendência do mercado que está voltada aí para as criptomoedas e daí ela decide também criar o seu próprio token, a sua própria moeda. Então esse é o primeiro caso, vamos supor, vamos pegar aí a Google, a Google decide lançar a sua própria criptomoeda. Aí você olha para a situação e fala, pô, é uma empresa fantástica, uma empresa que faz muito dinheiro, é uma empresa que não precisa disso, mas eles estão aí lançando porque eles identificaram que é a tendência de mercado e eles têm vários engenheiros fantásticos, super espertos, que podem produzir um negócio muito bom. Você compraria esse token? Bom, eu penso que é uma ideia bacana, né? Agora é a minha opinião, né? Temos o segundo caso, um grupo de desconhecidos sem histórico nenhum. Pessoas assim que não tem relevância para o mercado cripto nem para nenhum outro mercado, o mercado, o cara é um programador, um desenvolvedor, enfim, nunca fez nada muito relevante na vida, mas também nunca fez nada negativo que desabonasse em suas qualidades. Esse cara vai lá ou um grupo de pessoas assim vão lá e criam uma criptomoeda, um token, enfim. Daí você olha para a situação e fala, vale a pena investir? Olha, pode ser que não, né? Pode ser que não, porque a gente não sabe do histórico, né? E quando a gente não tem características suficientes para analisar diversos, certos aspectos de um projeto, você analisa justamente as pessoas que fazem parte de tal projeto. Daí olhando para essa situação, você vê tudo isso e fala assim, pô, dá para pôr uma grana aí para apostar, né? Seria mais no sentido de uma especulação. Agora, vamos para o terceiro caso. Uma empresa que era do nicho de criptomoedas quebrou. Ela se entomou as piores decisões possíveis nos piores momentos, quebrou e faliu muitas outras pessoas, muitas outras empresas. Ela simplesmente está na lama. Daí você vê uma empresa que nem essa, vai lá e lança uma moeda, lança um token. Ela já quebrou. Ela não tem nada, absolutamente nada a perder. Ainda no exemplo 2, a pessoa nunca tinha... Ela tinha uma carreira profissional estável. Ela já era um programador, enfim, mas não estava devendo ninguém e também não tinha muita grana sobrando. Beleza. Aqui não. Os caras estão devendo até as cuecas. Daí você vai e você compra um negócio desse. Então, do meu ponto de vista, esse token aqui que estão fazendo da Celso, vai ter muita gente besta pra caramba que vai recomendar a compra disso daqui. Então, eu já estou aqui te avisando. Já te dei esses três exemplos pra você mesmo tomar sua decisão. Quando essa coisa começar a ser listada aí nas corretoras descentralizadas, nas corretoras, às vezes, até maiores, né? Pode ser que vingue? Sim, claro que pode. Pode ser que cresça? Claro que pode. Mas é uma alta especulação. Então, Marcos, você compraria, olha, em relação ao dinheiro que eu tenho hoje, capital que eu tenho, essa daí seria uma das moedinhas cassino, que eu colocaria 10 reais, 50 reais, meio que só pra ver no que vai dar. Eu realmente não colocaria dinheiro, não faria parte da minha carteira principal, nem da minha carteira secundária, nem da minha carteira smart, nem da minha carteira de token, porque daí seria apenas um negócio assim, ah, vamos jogar na loteria ali, vamos, é... Talvez a mesma probabilidade de dar certo um projeto que nem esse.